Olá a você que tá assistindo mais um podcast conversa de pescador especial record no Araguaia a nossa temporada praia dos goianos está quase começando o pessoal já tá indo pra lá e por isso mais nessa edição recebo aqui está aqui ao meu lado o Tenente Coronel Eduardo Lobo que vai contar pra gente como que vai ser a ação dos bombeiros que é muito importante inclusive a presença deles lá no Araguaia durante esses dias de férias esses dias de temporada seja muito bem-vindo ao nosso podcast que bom né a gente tá ali nessa ansiedade com o pezinho já no Araguaia sim obrigado Nayara obrigado pela oportunidade da gente estar aqui falando um pouco sobre a nossa operação essa operação que a gente chama de operação férias né turista seguro que é uma operação tão importante para o corpo de bombeiros porque é importante para a sociedade goiana a presença do corpo de bombeiros no Vale da Araguaia lá nos nas cidades ali que fazem margeiam o rio Araguaia ela é fundamental para a segurança da população e ter a oportunidade de explicar um pouco dessa operação para a população é muito bom pois é e durante todo esse período né o pessoal enfim brinca curte diverte a gente sabe de tudo isso e tem que ser com muita responsabilidade né Tenente Coronel porque é para essa grande festa não virar tragédia a gente tem ali nessa imagem do Araguaia tá aqui no fundo linda maravilhosa tá começando ali e aí tem daqui a pouco só ali não tem mais não cabe mais ninguém né é verdade muito jet ski e a moto aquática muita lancha às vezes a gente que a gente nunca pilotou na vida não sabe nem né pega aí uma moto aquática a gente sabe o perigo dessa gente tá vendo inclusive uma agora criança ali no meio como controlar tudo isso porque é uma tarefa difícil é é um desafio é um desafio a como você disse a gente tá se aproximando aí do período agora de férias letivas e a tradicionalmente aqui em Goiás a praia do Goiânia é o Araguaia então é impressionante o quanto é fica movimentado ali as cidades que margem o Araguaia principalmente Aruanã mas são várias outras né nós montamos é postos avançados do bombeiro em nove pontos né vou falar bem rapidinho aqui só para você ter uma ideia Aruanã Aragarças Britânia Bandeirantes Cocalinho Itacaiú Registro do Araguaia Faina e Luiz Alves né então a gente monta equipes destaca bombeiros para lá são quase 400 bombeiros envolvidos nessa operação e a gente se estabelece ali nesses pontos e faz a segurança da população durante esse período mas é um desafio muito grande então a gente é porque o movimento é muito intenso realmente a gente ainda observa muito comportamento perigoso da população principalmente principalmente associada ao uso de de álcool e embarcações né então é a operação férias do corpo de bombeiros que esse ano tá na sua quinquagésima edição nós começamos em 74 essa operação esse ano tá completando 50 anos de operação férias ela não é só o trabalho lá em julho no Araguaia ela consiste no trabalho preventivo que é o que eu tô fazendo aqui hoje com você que é o que a gente faz nas redes sociais na imprensa que começa lá no começo do ano de educação exatamente onde a gente mostra a importância do uso do colete salva-vidas a importância de não ingerir bebida alcoólica se você for pilotar embarcação o que que você tem que ter para pilotar embarcação não é qualquer pessoa pode pilotar embarcação ela tem que ser habilitada para isso senão você vai estar por na sua vida em risco e a vida de outras pessoas também é esse controle eu creio que seja mais difícil porque não tem essa punição como a gente tem no código de trânsito né de dirigir embriagado que devia porque cada vez mais as pessoas têm aumentado né com maior frequência principalmente na temporada a gente já vê acidentes terríveis inclusive envolvendo criança e criança em garupa de moto aquática é lá né agora as férias esse trabalho preventivo já tem sido feito como o senhor falou sim mas agora é a hora de ir para lá que o pessoal já tá indo como que coloca na cabeça das pessoas que é preciso ter conscientização desse período inclusive quando muita gente às vezes bebe tenta atravessar nado é isso é terrível né temente coronel com certeza assim a gente tem várias estratégias de trabalho né primeiramente a gente demarca as áreas de banhista então a gente sabe que a população vai procurar as praias que se formam e que ali eles querem tomar banho no jiraguaia né a diversão da população tá ali então a gente faz um estudo prévio a gente chega antes da população no comecinho ali no final do mês de junho ainda no final desse mês e já já vamos estudar os pontos onde a população pode se concentrar para tomar banho ali e a gente demarca área de banhista sempre olhando se a água tá na cintura né passou da cintura já arriscado se não tá próximo do leito do rio por causa da correnteza e a gente demarca a área de banho segura para a população e a gente orienta a população para que use essa área de banho não extrapola esse local que aí você tá se colocando em risco a gente sabe que o araguaia tem vários bancos de areia correnteza forte correnteza forte então às vezes você tá no local que não é demarcado pelo corte bombeiro uma praia longe ali de aruanã longe das principais cidades e você tá ali com a sua família e começa a entrar muito adentrar muito no leito do rio porque tá raso né o araguaia tem essa característica às vezes o banco de areia está vendo até ali no e isso exatamente às vezes o banco de areia ele se aproxima lá do canal do rio né mas de repente ele quebra e aí ele tem quebra já perto do canal do rio eu só acho que é fácil atravessar de lá para cá acha a gente não é muito perigoso eu já eu já trabalhei em várias operações dessa né pelo corpo de bombeiros tive a satisfação de poder atuar em várias e tive também a tristeza de trabalhar em vários resgates de pessoas que se afogaram no rio araguaia justamente por causa disso agora tenente coronel a maior ocorrência é justamente essa é de afogamento ou não tem outras maiores é felizmente o trabalho preventivo ele ele resulta muito nessa prevenção do afogamento né a gente tem observado ao longo dos anos poucos casos de afogamento durante a temporada da araguaia que é quando o bombeiro está lá a gente ainda tem muitas ocorrências é de reboco de embarcações às vezes a pessoa coloca sua canoa sua lancha ali na água e não tem experiência de pilotar de saber as características mecânicas da embarcação a embarcação falha com a pessoa no meio do rio bombeiro vai lá vai rebocar vai trazer para uma situação de segurança a maior parte dessas ocorrências envolve justamente esse tipo de atendimento incêndio embarcação às vezes é mais é mais raro mas acontece também embarcações que naufragam também a gente faz o o o a reflutuação dessas embarcações também mas principalmente essas ocorrências que a gente atua nas embarcações felizmente os afogamentos acontecem em pequeno número mas ainda assim são consideradas trajetas porque são ocorrências evitáveis né e ali você tem a perda de uma vida então a gente trabalha firmemente para que não aconteça isso temente coronel eduardo lobo é você falou aí de toda ação é muito grande os bombeiros eu costumo falar que eu acho que eu nunca vi um escândalo nos bombeiros né na instituição é uma instituição com uma credibilidade muito grande não tem uma criança por onde vocês não passam que não fala assim olha fica maravilhada realmente vocês têm uma credibilidade isso chama atenção ali ter vocês numa temporada como essa no lugar incrível nos lugares né onde o araguaia dar esse dar esse presente para a população que é formar a praia é traz essa confiabilidade nessa segurança poxa o pessoal tá aqui porque vocês vão tá com uma estrutura muito grande eu fiquei sabendo que tem helicóptero sim tem UTI parece né móvel tem uma estrutura grande é uma grande estrutura na área a gente esse ano nós estaremos com o nosso helicóptero lá o nosso avião também que faz o aeromédico né justamente porque se acontecer uma ocorrência onde a pessoa corra risco de morte a gente vai fazer o atendimento e vai conseguir trazer ela com um hospital de referência aqui em Goiânia é mais rapidamente a diferença do avião para o helicóptero então o avião ele tem uma autonomia maior né ele consegue fazer um voo mais longo sem abastecimento e também ele é mais rápido que o helicóptero né mas nós estaremos com as duas aeronaves lá para que possamos oferecer um atendimento ainda mais eficiente para a população e a gente monta uma estrutura muito grande como você falou são 380 bombeiros distribuídos ali na no vale do rio araguaia são muitas embarcações quase 50 embarcações a gente tem botes infláveis canoas lanchas mergulhadores muitos jet skis também que são embarcações que chegam rapidamente exatamente então assim a gente precisa é é chegar rápido na ocorrência a gente precisa chegar rápido na vítima porque nunca de afogamento na área cada segundo conta né então a gente chega rápido e atender com eficiência e a gente se prepara para isso orientação dos bombeiros a gente falava aí né de alguns acidentes que acabam acontecendo por exemplo pessoal acaba encalhando porque não tem experiência às vezes nunca pegou uma lancha aluga ali vai acha que já é um marinheiro não é verdade a mesma coisa com a moto aquática a recomendação seria chamar às vezes que sai um pouquinho mais caro mas é o barato que sai caro né e o caro que acaba saindo barato chamar um navegador de barqueiro uma pessoa que vá pilotar você pode beber brincar mas tem alguém que vai trazer você em segurança sem assim a gente recomenda né a questão da navegabilidade ela exige certos critérios e como a gente tava no começo aqui da nossa conversa a gente falou dessa questão da de pilotar embarcação felizmente nos últimos anos a marinha do brasil tem se feito presente no rio araguaia também trabalhando junto com a gente vai estar junto fazendo a fiscalização e realmente se a pessoa tá pilotando embarcação sem o arraes sem a habilitação certa para isso ou sob efeito de álcool ela pode ser ali detida a embarcação vai ficar presa retida e ela vai responder a um processo né a uma vai responder penalmente devido a essa essa transgressão então a marinha que se encarrega disso o corpo de bombeiros ele faz um trabalho preventivo e de atendimento em caso de emergência mas a gente tem a marinha ao nosso lado para nos ajudar nesse sentido e coronel são quantos né são quantos oficiais são quanto qualquer um número efetivo dos bombeiros que vai estar presente muito esse efetivo em todas as cidades que fazem parte né da praia do araguaia assim como a gente costuma falar qual que é o tamanho desse efetivo é bom também a gente frisar aqui além do físico vai ter atendimento né às vezes aquela os bombeiros tem uma atuação muito forte no atendimento por telefone para salvar uma vida às vezes a fogo aquele primeiro socorro ali a orientação também tem tudo isso com certeza só para você ter uma ideia né do tamanho da estrutura que a gente desloca ali em Paraguaia para essa temporada são 380 bombeiros envolvidos diretamente durante esses 30 dias no mês de julho né nós temos um efetivo de menos de 3 mil bombeiros 2.700 2.800 tá sendo feita uma nova inclusão agora mas é mais de 10% do nosso efetivo que vai para o Paraguaia trabalhar ali então é uma força de trabalho muito grande como você disse tem também a questão do atendimento por telefone a gente monta um posto de comando lá em Aruanã que controla faz a gestão de todo o efetivo da operação férias que tá trabalhando todos os bombeiros militares trabalhando no Araguaia e ali tem um telefone 24 horas então a pessoa ligou olha eu tô aqui no acampamento aqui pega o telefone e meu pai tá passando mal a gente vai orientar por telefone vai pegar ali a localização certinho para também conseguir deslocar lá e fazer o atendimento uma ocorrência muito atendida também o excesso de álcool pessoa que as vezes ela não coma alcoólico ou passa muito mal desmaia muito também principalmente nas regiões nas principais cidades onde a gente tem os shows noturnos né isso ainda acontece bastante por isso também a gente desloca nossas unidades de resgate que são as viaturas que fazem atendimento pré-hospitalar né aquele bombeiro ali ele vai estar habilitado para fazer o atendimento pré-hospitalar verificar se a pessoa tá é um coma alcoólico é uma situação que ela precisa de algum atendimento para depois ser levada para o hospital então a gente também tem esse atendimento a gente falou disso tudo né e até puxando a orelha aqui do pessoal passou ali um jet ski também que eu acho que com três pessoas no jet ski a gente sabe tem tem moto aquática que comporta isso mas gente ao longo do tempo tenente coronel me corrija se eu tiver errada as pessoas têm se educado mais né tem mudado essa realidade de gente tentando atravessar ou muito embriagada as pessoas têm brincado melhor pode ser assim sim aproveitado melhor com certeza a gente observa uma melhora na conscientização da população acho que o trabalho que vem sendo feito ano a ano ele leva essa melhora as próprias pessoas também se vigiam né então hoje você vê uma pessoa tentando atravessar o rio as outras já valei bombeiro tá tentando atravessar o rio lá em tal local porque as pessoas sabem do risco né ainda acontecem comportamentos perigosos né principalmente quando começa a ter muito uso do álcool ali em excesso então a gente observa que nos nos finais de tarde que é quando o pessoal já bebeu muito ali nas principais praias a atenção já é maior ali começa a ter comportamentos arriscados né e aí a hora que a gente tem que redobrar nossa atenção o corpo de bombeza instituição é graças a deus muito respeitada porque treina muito a gente se capacita muito a gente sabe aonde que é o perigo a gente sabe os horários são mais perigosos e os comportamentos são mais perigosos é todo caso a gente orienta a população que evite esses comportamentos perigosos né para que a gente tem aí uma uma temporada tranquila sem acidentes sem tragédias porque você tem uma pessoa afogada né num período de férias é muito triste ai tem demais gente tem como evitar como disse só também temente coronel isso é evitável que deixa mais triste quando ocorre porque é uma vida que podia ser salva se essa pessoa tomasse alguns cuidados agora você falou né sobre os pontos as cidades que vai ter essa cobertura como que vai ser ali vai ter as tendas do corpo de bombeiros como que vai ser distribuído isso até para que a pessoa veja ali olha ele tem uma né um posto do corpo de bombeiros eu posso ir lá pedir uma orientação para alguma coisa você como comunicadora sabe que é importante essa questão da identidade visual né com toda a gente trabalha firmemente nisso também então a gente todos os locais onde a gente monta postos de bombeiros a gente identifica bem esse local com tendas né com viaturas com banners que caracterizam a nossa corporação onde a pessoa quando ela chegar ali naquele local no porto principal da cidade ele vai ver que o bombeiro tá ali presente né então em aruanã a gente monta uma grande estrutura a pessoa que chega em aruanã ela sabe que o bombeiro tá ali até porque lá a gente tem um quartel também do corpo de bombeiros né então a gente tem uma base bem forte ali mas também em aragarças em coca-lim em bandeirantes em luz alves em britânia em todos esses locais registro do araguaia nós montamos estruturas é bem caracterizadas com a identidade visual da corporação para que a pessoa chegue saiba aonde que o bombeiro tá e se ela precisar de ajuda ela saiba onde procurar você falou ali de aragarças né já é na divisa com mato grosso e esse trabalho em conjunto também com os bombeiros de lá porque você tem barra do garça ali muito do lado é realmente é uma ponte e acaba que no rio tudo é junto né tá tudo misturado é e é bem uma praia muito procurada de barra do garça é muito bonita estrutura lá e a gente faz um trabalho conjunto sim com certeza com os bombeiros do mato grosso a gente tá sempre é trocando ali experiências e apoiando uma corporação apoiando a outra para gente possa fazer um bom trabalho ali no rio araguaia e a gente tá vendo agora um jet ski ali foi virou acho que não sei se é cavalo de pau que também chama na água né é tecido isso aí vai ser mais difícil fazer isso quando tiver muito cheio é muita embarcação é muita embarcação é muita embarcação é um período ali que a gente tem que redobrar atenção e que a gente pede muito cuidado dos dos pilotos né das pessoas que estão ali é a motonáutico jet ski é uma embarcação que tem um potencial é o potencial de provocar um acidente enorme né as pessoas às vezes elas subestimam esse risco nós já tivemos inclusive uma morte é recente agora recente que eu falo alguns poucos anos é de uma pessoa pilotando uma embarcação é no rio vermelho em direção ao rio araguaia foi fazer uma curva perdeu o controle da moto náutica não bateu em outra pessoa mas simplesmente ter perdido o controle caiu na água com muita velocidade provocou um traumatismo ela ela veio a óbito ali então assim é uma embarcação que você consegue atingir mais de 100 quilômetros por hora né na motonáutica a pessoa que a pessoa que vai pilotar uma moto náutica ela tem que ter muita consciência muito cuidado e não fazer uso de bebida alcoólica porque é a mesma coisa que um motoqueiro motociclista na estrada embriagado se tiver uma pessoa pilotando uma autonáutica no rio araguaia já fica essa dica né e os bombeiros conhecem ali muito bem sim acho que o senhor já quando era mais né quando estava nos anos já foi já curtiu o araguaia é importante conhecer bem também uma coisa que você falou na era que é muito importante é a pessoa conhecer o rio né porque às vezes ela vai pilotar em alta velocidade e vai cair num banco de areia pode provocar um acidente né ter uma uma frenagem abrupta ali da embarcação machucar as pessoas estão ali dentro isso tudo depende de um conhecimento do rio se você não conhece é o que você falou traz um barqueiro uma pessoa habilitada para pilotar para vocês vão estar com várias tecnologias ali também drone também tecnologias que são aliadas também segurança nesse reforço exatamente utilizamos os drones nas últimas operações têm sido um sucesso porque facilita nosso monitoramento do rio como todas as áreas de risco utilizamos o drone até para busca de pessoas que se afogam às vezes a gente tem que fazer a busca do corpo da pessoa que se afogou que é uma situação trágica né mas que a gente faz esse trabalho e o drone ajuda nessa busca e nessa localização do corpo é um investimento do governo foi grande também agora mais quatro né quatro milhões com certeza essa época do araguaia isso engloba tudo inclusive a educação gente então você que vai curtir recolha o seu lixo leva uma sacolinha deixa né a água ali limpinha até porque isso reflete nas embarcações às vezes gruda lixo ali no motor e pode causar um acidente também bom a gente tá quase acabando mas o pessoal que tá assistindo a gente que vai assistir várias vezes e até mesmo compartilhar com os amigos que estão indo para a temporada do araguaia este ano possa mais uma orientação reforço e claro telefone contato do corpo de bombeiros para qualquer coisa que eu sei que vocês estão prontos a gente tem que procurar tudo perfeitar uma coisa que a gente não falou aqui mas que é fundamental é o uso do colete salva-vidas assim tá esse aí é um item de segurança indispensável se você vai para a águaia para criança que seja um colete adequado a gente vê às vezes os pais colocando colete de adulto na criança não adianta não previne o afogamento porque se a criança vai passar pelo colete vai se afogar então compra um colete salva-vidas gaste um pouquinho mais compre o colete adequado ao peso e a altura da criança ao peso e a altura do adulto se você cair no rio se a sua embarcação colide com outra você cair no rio de colete você tá seguro até o corte bombeiros chegar nosso telefone é o telefone 193 tá ele funciona 24 horas por dia qualquer momento que a população ligar no telefone 193 um bombeiro militar vai atender e vai pegar vai te ouvir vai encaminhar uma viatura para te atender então a gente deixa registrado isso desejamos a toda a população uma temporada muito boa né de muita diversão e com muita responsabilidade agora com certeza né mais tranquila porque vocês estão ali com todo reforço ó temos mais imagens pessoal de ates que aí tem o barco olha a estrutura já tem até o helicóptero ali muita gente vai né de helicóptero olha que lindo gente é incrível as barcações juntos tem que ter isso daí é uma grande festa é um privilégio para gente ter o araguaia que é um rio tão lindo por do sol mais bonito eu até repio que é o pôr do sol mais bonito que eu já vi né nas águas então vamos preservar vamos cuidar de tudo isso e vamos curtir essa temporada com muita responsabilidade tenente coronel eduardo louco muito obrigado mais uma vez parabéns a vocês como eu destaquei aqui vocês tem uma credibilidade que eu acho que é inabalável né uma credibilidade todo mundo confia muito no trabalho de vocês obrigado obrigado é um orgulho para a gente estamos à disposição a gente que agradece e essa foi mais uma conversa de pescador temporada do araguaia record no araguaia depois tem mais viu você que tá se preparando para ir como eu disse muita responsabilidade claro curta bastante a cobertura completa da record no araguaia vai ser aqui a nossa telinha